Isso é bíblico, o que eu vou falar para vocês aqui agora e o que o Moreira vai contar para mim aqui agora. O que o Moreira vai me falar é bíblico isso. O pai se voltará contra o filho, o filho contra o pai. Haverá tristeza, morte, peste e tudo mais. Você vai falar de um caso bíblico, de um filho que bateu na mãe, que judiou na mãe, bateu na própria mãe. É isso, tem uns que matam a mãe. Esse aí que quebrou de pau a mãe. Estou certo ou estou errado? Nilson, para todos os cristãos que assistem o programa e os que acreditam na Bíblia como um livro sagrado, isso é uma questão escatológica, realmente isso estava previsto que iria acontecer e realmente é o que você está dizendo. Uma excelente tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Uma notícia muito triste que nós não gostaríamos de trazer aqui, mas foi justamente isso que aconteceu. Um filho que agrediu a própria mãe. Isso aconteceu na cidade de Jaraguá do Sul. A polícia militar foi acionada para ir até o local. Quando chegou, encontrou uma senhora caída, essa senhora de 88 anos de idade. Ela tinha lesões nas pernas, no joelho, no cotovelo. E aí esse rapaz disse que ela havia caído. Essa história não colou bem, porque ele ainda disse à polícia que ela tinha problemas mentais, tinha caído sozinha, mas aí testemunhas, os vizinhos que tinham visto ali, e ela mesmo disse que não, que ele estava tentando tirar a vida dela porque ele queria ficar com a herança. Detalhe, esse homem tem 64 anos de idade. Isso aconteceu na cidade de Jaraguá do Sul. Um fato lamentável. Ele foi preso, evidentemente, por agressão a idoso. E vai ter uma série de implicações, até mesmo pelo Estatuto do Idoso. Isso aqui é um absurdo, diga-se de passagem. E olha, na semana passada, Nilson, quando eu apresentei o programa, nós mostramos aqui também um caso de um rapaz que quase matou a própria mãe. Pela mesma causa, ele queria ficar com a herança. Inclusive, estava colocando a propriedade da mãe já em um site de vendas. Ele agrediu a mãe de uma forma muito violenta. A mulher estava totalmente lesionada na parte do rosto. Então, é isso que você disse. Infelizmente, o cumprimento das profecias, daquilo que já estava previsto, aos cristãos, aos que acreditam, né? E é lamentável a gente ter que noticiar uma ação como essa. Muito triste mesmo. A mãe que cuida com tanto carinho, com tanto zelo do filho, terminar de uma forma dessa. Tudo isso por conta de ganância, né? Dinheiro. Lamentável.